O que é isso? 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 O que é? O que é o que é? O que é isso? 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 além da conta, entendeu? Então é bom saber que... Você, né? Você, né? Meu pai foi um terror. Você conhece meu pai? Bom, meu pai. Meu pai foi um terror e sem didática nenhuma, emocional nenhuma. Então, assim, ele não tinha, ele não... Eu queria fazer outra coisa, ele nem escutava o que eu queria fazer. Então tem esse... Mas não é sobre mim essa entrevista. Pelo amor de Deus. Não, mas é... Pai é pai. É, então, mas é legal. Hoje em dia você vê, teve até muita brincadeira nesses últimos dois dias por causa do contrato do do Mbappé. Não sei se você viu. Não, meu filho vai começar a treinar futebol assim que nascer, que não sei o que, sabe? Você vê o... Maravilhoso. É, o que que o basquete traz. Você vê os caras assinando um contrato de 300 milhões. Quem não quer que o seu filho chegue a esse ponto? Exatamente, né? Tem que ser... Mas é que a galera só vê isso também, né? Só vê agora o contrato, a extensão do Jaylin Brown agora, gigantesco. Ah, qualquer... Ah, vai lá. Como se o Jaylin Brown não fizesse nada, né? Não é o treinamento. O cara tá há quantos anos? Caiu no colo dele, né? Assim... Não, gente, tem muita coisa aqui que... Além do... Só que estão vendo a cerejinha no bolo, né? Exato, né? E você... Essa pressão foi uma pressão que você colocou. E quando você começou a jogar basquete? Onde seu pai tava jogando? Eu comecei... A história foi até engraçada, porque meu irmão mais velho já tinha idade pra fazer a escolinha de basquete. A gente morava em Poços de Caldas. Ah, tá. Meu pai jogava em Bauru. E aí, é... O meu irmão mais velho ia fazer aula de basquete. Eu ia na cola dele, porque minha mãe tinha que trabalhar, fazer as coisas dela. Adoro, mas não, né? E eu ficava atrapalhando a aula. Eu ficava pegando bola, arremessando e entrava no meio do treino e não sei o quê. Que da hora. E aí, o tio Júlio, né? Que era o técnico nosso lá. Minha mãe ficava em cima dele. Júlio, mas você tem que abrir uma... Um time da idade do Raul pra ele jogar. Quantos anos você tinha, como você falou? Eu acho que eu tinha sete, meu irmão tinha oito. Não, meu irmão tinha nove. E eu tinha sete. Ou dez e oito. A categoria de base começa quando? A mais nova, acho que doze. Competi, né? É, competição. Mas hoje em dia tem... Meu pai, meu pai lá na Caldense, dá aula pra molecada de, acho que seis anos é o mais novo. Meu pai tá com a NBA e Basketball School. É, lá na Caldense. E aí, colocaram ele pra dar treino pros mais novos. Piquitito. É, que é mais assim, ele poderia, ele tem conhecimento pra dar treino, foi técnico adulto e tudo mais, mas ele adora essa parte de educar, sabe? De não só... Ele fala, meu negócio não é uma escola de basquete, é uma creche. Porque os pais vão lá, deixam os filhos e meu pai tem que tomar conta, né? E aí meu pai, aos poucos, tá criando regras. Ah, se perdeu, acho que é uma aula, duas aulas por semana. Perdeu quatro aulas no mês, saiu fora. Daí tem que... Porque tem muita gente querendo. Ah, que legal! E aí meu pai foi criando umas coisas ali, porque querendo ou não, ele tem o... Ele pode falar as coisas na Caldense que o pessoal escuta, e aí vai criando. Mas, voltando na... E aí, volta, 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 volta. Eu comecei assim, meu... Eu brincava lá, e aí com acho que sete ou oito anos, o tio Júlio liberou, falou, tá bom, pode fazer aulas, eu deixo você abrir uma sessão. Para de atrapalhar a aula. E aí ele abriu a sessão e eu comecei a jogar. Mas eu desde pequenininho tinha tabela em casa, meu pai brincava com a gente. O esporte sempre tava presente na sua vida, né? Aham, sempre presente. Então seu pai... Ah, é legal isso, porque eu não sabia, né? Seu pai ia pra jogar, por exemplo, em Bauru, e a sua família ficava em posse de caudas, vocês não iam junto. É, teve esse momento, a gente ficou em posse de caudas, porque minha mãe tava cansada de mudar de uma cidade pra outra, aí mudava de escola, aí mudava disso, você deve saber bem como que é. Não, eu nem peguei essa fase, tipo, de com criança, eu era eu sozinha. Então, e aí a gente ficou, acho que três ou quatro anos em posse de caudas, e meu pai tava, acho que um ano, dois anos em Ribeirão, depois foi pra Bauru, e aí eu comecei a sofrer muito de ficar longe do pai. Eu comecei a ter... Eu não queria ir pra aula, me dava dor de barriga toda hora que era pra ir pra aula, no dia que meu pai, às vezes meu pai vinha no final de semana, ia embora na segunda, domingo eu já começava a sentir, eu não queria dormir, e aí começou a dar um monte de problema de criança, né, na época, e aí foi que eu, minha mãe, a gente mudou pra Bauru com meu pai, e aí por sorte meu pai tava já no final de carreira, acho que não precisou mais mudar de Bauru, mas meu pai ficava nesse vai e volta. Ah, que legal isso, aí seu pai depois ele virou até assistente lá em Bauru, não foi? É, ele virou assistente em Bauru, virou técnico em Bauru. Virou técnico também lá? É, ele ficou de assistente, não lembro quem que era o técnico, e aí contrataram ele pro Minas. E aí foi quando você foi pro Minas? É, porque eu lembro dele no Minas. E a minha, a sua carreira começou no Minas. É, começou no Minas. Tipo, eu só tenho memória visual sua lá. É, eu jogava em Bauru, mas Bauru era muito novo, eu joguei até os meus 14, eu acho, em Bauru. Joguei pré-mini Mirim, pré-mini Mirim, eu acho. Isso. A gente jogava o Campeonato Paulista e tal. Não, aquele quadrangular que era, não era nem o Campeonato Paulista. Ah, era festival. Festival, e aí classificava pro Paulista, que era um quadrangular aqui, que normalmente tinha Pinheiros, Paulistano. Ah, que tinha, na verdade tinha, era o Campeonato do Interior e o Campeonato da Capital. Isso. Campeonato do Interior e o Campeonato da Capital. Exatamente, também joguei isso aí. Também, olha só. E aí depois, porque a Capital sempre teve muito, muito time de basquete, agora tá caindo cada vez mais, né? Mas tinha muito time na Capital e tinha muito time no Interior. Então, eles dividiam. Dividiam. Na verdade, a Capital pegava até a Baixada Santista, né? Então, e aí a Capital e a Baixada Santista, e aí todo o interior pra cá. E aí depois os principais. Ah, boas épocas, né? Agora, agora... Agora, como tem pouco time, eu acho que estão juntando tudo cada vez mais cedo, né? Começou com 18, aí 16, agora eu não sei como é que tá, preciso até dar uma olhada nisso aí. Então, você fez as categorias de base no Minas, é isso? Tô muito doida. Eu comecei no Bauru. Tá, mas aí você é do Minas. Porque a gente fala muito, a gente falou, o Rodrigo veio aqui, a gente falou muito do Pinheiros e a gente falou do Minas também, que tem uma baita estrutura também, né? De esportes. Esportes olímpicos, né? Eu ia falar esportes esportivos, errado. Então, eu acho legal também que ele passou por isso. E eu lembro que o Minas é... Continua forte. Hoje o Minas é... Você vê vôlei, você vê basquete, ele continua manteve. Categoria de base, eu acho, de estrutura, treinamento. E adulto também, eles estão... É, adulto, é Pinheiros. São Paulo ainda tem outros times com outros esportes, mas acho que Pinheiros e Minas são os dois grandes. E falando de Pinheiros, eu fiz um teste, uma peneira no Pinheiros e não passei, você acredita? Eu acredito. Cadê o Rodrigo aqui, que a gente já vai... Eu odeio. Sabe quem fez... Mas por que não foi isso? Foi quando eu tava em Bauru ainda, porque a gente sempre jogava o estadual e a gente sempre perdia, né? E eu, moleque, queria jogar no time que ganhava. E era o Pinheiros. E era o Pinheiros, Franca, era um time muito bom, e aí eu... Meu pai não queria deixar eu ir pra Franca, aí meu pai deixou eu vir fazer peneira no Pinheiros, veio eu e mais dois amigos meus que jogavam no Luso, né? A gente dirigiu até aqui, fizemos a peneira, eu não passei, um amigo meu lá, eles chamaram ele pra vir fazer um outro teste e tal, e... Mas aí eu acabei ficando em Bauru mais um ou dois anos antes de ir pro Minas. E aí no Minas foi quando eu comecei a pegar a Seleção Brasileira. É, que é aí que você explodiu, meu pai. É, deslanchei. Que aí a... Eu lembro, assim, você acabou ficando aqui uns cinco anos no Minas, acho que nem tudo isso, né? Porque saiu muito cedo também. Saí cedo, acho que eu fiquei, foi uns quatro ou cinco anos. Quatro anos, né? Eu lembro que você fez um campeonato com a Seleção Brasileira, eu acho que foi 19. Vocês ganharam nos Estados Unidos ou perderam só a final? Perdemos de... Não, a gente perdeu nos Estados Unidos na última bola. Foi, foi isso. Foi uma Copa América? Foi Copa América, é. E que vocês classificaram pro Mundial? Foi isso. Lá em San Antônio. Isso. E era você e o Lucas Bebê, os dois principais, né? E o Walter Roeder, o técnico. Você ajuda? É. É. O Walter é meu tio também, gente, então... Ele é seu tio? Meu tio! Eu não sabia. Mas ele é meu tio casado com a minha tia, entendeu? Ah, é verdade. Ele é agregado, entendeu? Ele não é o meu tio de sangue, assim. Agora eu lembrei. Mas é o Walter também, todo mundo conhece. Walter, é isso. Vamos trazer ele aqui! Olha lá, outro convidado. É, pronto. Vamos, eu já quero ir pra fora. Não, vai lá, faz a pergunta. Não, porque a gente tem perguntas, a gente tem vários assuntos. Por exemplo, eu acho muito importante a gente falar da sua... Antes de você sair do Brasil, da gente falar sobre quem foram os seus técnicos que te formaram na base. A gente fala muito sobre o trabalho da base aqui. A importância que teve pra sua carreira fora, né? Então, assim, teve algum técnico, alguém aqui no Brasil que foi, tipo, o exemplo pra você? Alguma coisa? Você falou do Tio Júlio, porque o Tio Júlio é muito engraçado, porque você era criança, mas eu acho muito legal. Eu ainda chamo ele de Tio Júlio. É, que legal. Ele já viveu aqui, ele falou assim, ele falou, os professores da base, que é o Tio Júlio que viu você e te colocou lá pra jogar, assim, o que não é nada. Tipo, quem foram essas referências suas de você, pra quem você é hoje como jogador, entendeu? Acho que é muito importante. Porque, óbvio, é muito fácil falar, ah, NBA, que você jogou. É, exato. Mas, assim, teve um trabalho sólido de base. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Sim, eu acho que, assim, é difícil eu dar o nome de uma pessoa, porque eu acho que até injusto. Porque eu acho que não tem um técnico de base que é mágico, que tem, sabe? O Tio Júlio, pra mim, tem um lugar especial no meu reconhecimento da minha carreira, porque foi onde eu comecei. Eu lembro de fazer exercício de bater bola baixinho, sabe? Exercício simples, passar a bola debaixo da perna sem bater bola. Aí ele dava uns exercícios lá no final do treino que, ah, quem fizer melhor, ganha uma moeda pra comprar uma coxinha ou um guaraná no restaurante. Então, sabe, essas memórias, assim, marcou e criou esse amor pelo basquete, né? Você pega um técnico que, ah, te xinga, que não tem paciência e tal, você perde, acho que... A gente conversa sobre isso, né? De trazer a pessoa, de ter carinho pelo esporte. O esporte é ter carinho com o atleta também, né? E ser legal pra criança. Porque o que adianta, gente? Tem que ser legal. Eu sempre cito aqui o Otávio, que ele é marido da Ellen. Ele até trabalha no mesmo programa do... Espanhol? Isso! Eu nunca lembro o sobrenome dele, é Lafiácola, alguma coisa assim. Ele vai me matar, mas talvez... E eu vi ele dando uma palestra pra professores, né, de educação física, de basquete, mas pra professores que pegam a idade que seu pai pega. Tipo, cinco, seis que estão começando, né? O que que é? Tipo, não adianta você colocar uma criança e tá começando, joga um contra um. Cara, ele vai odiar! Meu pai vai adorar que você tá falando isso, que ele não dá cinco contra cinco. Exato! Não, você tem... A criança... E pra mim ficou marcado isso, porque assim... Realmente, a criança tem que gostar, tem que pegar gosto. Então, tipo, sai correndo com a bola na mão, não precisa bater. Tenta fazer a cesta. É uma brincadeira. Tem que ser uma brincadeira. Depois vai aprender a jogar. Não adianta você querer que a criança aprenda a jogar, você não tem ideia, não consegue pegar a bola. A bola é pesada. É. Né? Lá nos Estados Unidos, o meu enteado começou a fazer basquete lá e é assim, eles colocam umas regras, não precisa bater bola, você não pode roubar a bola, tipo, ir pegar a bola da mão de outra pessoa. Entendi. Então, eles ficam todo mundo assim com a mão pra cima, marcando, até bonitinho. Bonitinho, bonitinho. Então, eles acabam criando um gosto, né? Aquele negócio que é difícil. Ah, eu não sei, eu não bati bola, o juiz parou, não entende, sabe? É. Aí, é o que você falou. Ele tem quantos anos? Seis. Ah, então. É, porque tem que ser legal, tem que ser divertido, porque senão, é um chatice. É, e aí você tem essa questão do professor chegar e começar a dar esporro. Tá errado, tá errado. O time mata, você pega um jogo de categoria de base, aí você vai lá, o técnico começa só a gritar. Tem um técnico maluco, né? Gritar, gritar. Tá errado. O que você quer? Sem falar nos xingamentos, né? Tipo, você não vê um reforço positivo. E é o que o americano faz muito, né? É reforço positivo o tempo todo. Lógico, vai ter os caras que dão esporro também. Você pode falar muito melhor que a gente. Então, é isso que a gente quer falar da base. O trabalho tem que ser feito. E você falou do seu pai, eu nem sabia, né? Mas, olha que legal, coincidência, né? De, o cara tá estimulando a molecada a gostar do esporte primeiro. Primeiro de tudo é isso. E foi o que o tio Júlio fez com você lá. Imagino, né? É. Por isso você... Mas você tava falando, eu... Não, tranquilo. Mas, assim... Então, depois eu tive, em Bauru, eu tive a Simone, que até jogou basquete antigamente. Sim. Tive o Mococa, que também foi uma transição, assim... Mococa veio e queria ensinar mais basquete, mais movimento. Foi uma transição legal. E aí foi quando eu fui pro Minas. E aí, no Minas, eu tive o Chico. Sim. Tive o Nanando. E aí, lá, como eu jogava em várias categorias, eu tive... Acho que eu passei por todos os técnicos do Minas na época. Até meu pai foi meu técnico no Juvenil uma época. Gente, como que foi isso? Difícil. Né? É. Tá, obrigada. Mas por que difícil? Teve muitas coisas. Por exemplo, meu irmão mais velho tava no Juvenil na época. E eu subia. Eu era dois anos mais novo, eu subia. Então, meu pai já tinha esse, assim... Eu, querendo ou não, já jogava um pouco melhor que meu irmão mais velho. Então, já tinha esse lado da família, sabe? Que, putz, pro meu irmão mais velho deve ter sido difícil ver eu jogando mais que ele. E ele ficava no banco. E eu sempre fui muito... Melhorei com o passar do tempo. Mas eu nunca tive paciência. Porque eu vi as coisas, sabe? Eu tinha... Não sei. Eu tinha um feeling, eu acho, pelo basquete diferente dos outros jogadores. E eu ficava puto. E as coisas não davam certo. Eu xingava, xingava juiz. E meu pai sempre foi muito ético. Adoro! Que o filho mandou para as casas pavas. E aí, meu pai já teve... Vezes que a gente dirigia pra casa no carro, 20 minutos? Não, 10, 15 minutos de carro. Silêncio, não falava nada. E aí, até a minha mãe sentia. Minha mãe, ó, pode parar. Na quadra, ficou na quadra. E aí, ficava aquele climão chato algumas vezes. Mas e questão de... Em relação com os outros jogadores do time? Porque tem isso também. O cara vai olhar e fala, pá, mas é que é filho do técnico. Mas é quando o cara é bom, é bom, né? Então, comigo, mas o meu irmão mais velho sofreu mais com isso. Ah, tá. O meu irmão mais velho era, às vezes, até um pouco melhor do que alguns jogadores, mas bem parecido. E ele ficava de fora, às vezes, sabe? Meu pai sentia aquele negócio de, putz, se eu colocar meu filho... O pessoal vai falar, ah, tá jogando porque é filho, não sei o quê. E, às vezes, meu pai deixava o Diego, meu irmão mais velho, descanteia um pouco. Acabava punindo ele pelo fato dele ser o técnico. Aham. E aí... E não sei se teve a gente nem, assim, com ele eu nem converso, nem pergunto desses detalhes. Mas foi mais ou menos quando ele parou de jogar. Ele começou a... Foi juvenil. E aí, ele subia às vezes no adulto, treinava no adulto algumas vezes. Mas ficou nessa situação de, ah, não jogava tanto, jogava pouco. E meio que foi perdendo a vontade de jogar basquete. E ele sempre foi muito inteligente. Aí, ele decidiu estudar. E deu certo. Tá lá na Suíça agora. Aí, ó. Super bem. Mas faz parte. Ele se formou em quê? Ele se formou em estatística. Ah, pronto. Tá ótimo. Tá ótimo. Vai ter emprego. Vai ter emprego. Ele tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. E a sua transição... E aí, desculpa, você foi... Ele foi pra Europa? Pra Europa. Pra Europa, né? Pra Espanha. Como foi essa sua transição? Do basquete brasileiro pro basquete europeu. Eu fiz a mesma pergunta pro Benítez. E aí, pra você, qual que foi a maior dificuldade que você sentiu? Assim, eu fui... Eu sempre me destaquei aqui no Brasil. E aí, eu fui pra Espanha. Eu tava num time que não jogava só ACB. A gente jogava um jogo por semana. Eu não era nem titular. Assim, fui conquistando meu espaço aos poucos. Mas eu tava acostumada a fazer 15, 20 pontos por jogo. Até, às vezes, no adulto, eu tive média, acho que de 12, 13 pontos no meu último NBB. Então, tinha esse, sabe? É... Esse destaque. Tá. E aí, eu cheguei lá e isso foi difícil pra mim, sabe? Eu, às vezes, passava jogo zerado. É... Fazia dois, três pontos. Porque, né? Vocês sabem, né? Na ACB... Nossa. É... E aí, você não joga bem. E aí, era um jogo por semana. Eu jogava mal um jogo. Precisa passar a semana toda remoendo na minha cabeça aquele jogo e treinando. Não tinha... Não tinha outro campeonato ali, né? Não tinha outro campeonato. Não tinha... Então, acho que isso, pra mim, foi o... Foi o mais difícil. Aos poucos, eu fui acostumando. O time que eu caí só tinha, cara, gente boa que me ajudou também. Acho que nessa transição. O espanhol, querendo ou não, de língua foi o mais fácil, né? Você pega um espanhol, um francês ou... Até o italiano é mais parecido, mas... Sim, sim, sim. Em vez de ir pra Turquia, Sérvia... Sim, claro. Foi mais tranquilo esse lado da língua. E o espanhol tem muita coisa parecida do brasileiro, sabe? Tem, acho que, um pouco esse... Sim. Essa cultura latina, vamos dizer assim. Então, pra mim, isso fora da quadra foi super tranquilo. Foi o dentro da quadra e essa parte da dificuldade. O baque, né? O baque de diferença. Mas e de jogo, assim? Você sentiu a diferença no jogo? Sim, é um jogo muito mais cadenciado. É um jogo muito mais... Eu lembro que aqui eu fazia o que eu queria, praticamente, né? Porque a bola dos três chutava, sabe? E eu tive o... Eu comecei com o Flávio Davis. O Flávio Davis era um pouco mais, assim, controlado. E aí depois eu tive o Néstor Garcia, de técnico. Que ele também era controlado, mas ele... Ele, pra mim, foi muito bom. Porque ele deixava eu jogar, sabe? Ele falava, ah, o Raul é armador, mas ele não é um armador de cadenciar jogo. Ele é armador de ir lá, pontuar e, sabe? Jogar livre. E hoje, olhando minha carreira, os meus melhores anos foram os anos que eu tava, assim, sabe? Livre, solto e jogando com liberdade. E eu fui lá, eu lembro que o Cito Alonso falava pra eu não chutar a bola dos três. Falava, você tá livre dos três, mas tem um cara do seu lado que é o chutador que tá um pouco marcado ou saindo do bloqueio, você passa a bola pra ele. Cara, é loucura. E aí, meio que me prendeu muito, assim, no começo, principalmente. E meu aproveitamento dos três não era tão bom, e eu chutava já as bolas que eu chutava, você chutava pensando, sabe? Será que eu tô chutando a hora certa? Será que eu não tô? Tinha muito, assim, ele me ajudava muito com treinos individuais. Ele me pegava pra treinar às dez da manhã, eu encontrava ele às sete da manhã e ia, sabe, fazer treino individual. Isso, pra mim, foi muito bom. Mas esse lado do jogo mais cadenciado de, ah, esse cara é o chutador, então ele que vai chutar a bola dos três. A gente vai fazer jogada pra ele chutar. Se você tá livre ou não tá, não importa. Lógico que eu chutava. Claro. Mas era, assim, bem mais... Um jogo muito mais preso. É legal ele contar essa história, porque tem um pessoal aí que assiste os nossos cortes, né? E vai lá e a gente teve aquele corte que o Benito falou da dificuldade que é jogar na Europa por causa desse controle, né? A gente até usou a questão do Stephen Curry. O Stephen Curry não remessaria do meio da quadra. Eu vi isso, eu vi essa conversinha. E a gente pode perguntar pra um que tá já jogando. Exato, porque é o seguinte, quando a gente fala que o Stephen Curry não remessaria, não é porque ele não tem capacidade, porque ele não tem potencial, porque ele não é... É porque se ele chega lá e, beleza, ainda não é o Stephen Curry que é hoje, né? Tá no começo da carreira e chuta uma bola no meio da quadra, o Stephen Curry falou ó, pega aqui um pouquinho, senta aqui um pouquinho que é isso que eu quero. E é exatamente isso que a gente tá falando. É assim mesmo? O Luca Dante deu um... Já falou também, né? É mais difícil fazer um ponto na ACB do que na NBA. Você jogou nas duas. É assim mesmo? Eu acho que não tão assim. Eu acho que o problema... Mas por questão de espaço. É, sim, mas você vai jogar, você bate pra dentro, você tem um Rudy Gobert pra te dar topo, você tem um Joel Embi pra te dar topo. É um jogo muito... Os caras fisicamente são melhores na NBA. É isso. Então assim, você às vezes precisa trabalhar mais, mas sim, você passou do seu cara, o espaço que você vai ter pra fazer um floater, pra fazer uma bandeja é muito maior do que na Espanha. E na Espanha, outra coisa também é que você tem muito tempo pra se preparar pra um jogo. Então você entra no jogo, pelo menos quando eu tava lá, o time sabia todas as nossas jogadas, o time eu ia... Eu pegava a bola aqui, o cara sabia que ia vir um bloqueio desse lado ou do outro lado. Então assim, era um jogo mais FIBA, parecido com FIBA, seleção, sabe? Todo mundo se prepara aquele jogo. Vai ter uma semana pra se preparar pro próximo jogo. E na NBA não, né? A NBA é um jogo atrás do outro. A única coisa que você se prepara é, tá jogando contra o Stephen Curry ou tô jogando contra o Westbrook, sabe? Olha o seu cronograma. A gente tá aqui preocupado com o cronograma nosso. Acorda de manhã, tá de boa. Não, teve meu primeiro ano, eu ficava maluco, porque teve uma sequência de jogos que foi um back-to-back Westbrook, dois jogos contra o Westbrook, e foi o único jogo que eu fiquei de fora da temporada, o segundo jogo contra o Westbrook, que eu não conseguia marcar ele. É o Westbrook MVP? É a temporada dele da MVP? Foi, acho que, não sei se foi o ano que o Kevin Durant saiu. Foi o ano que ele estudou. É, então foi o ano que ele ganhou o recorde de tribo-duplo. A gente teve um jogo em Utah, e aí no dia seguinte a gente jogava em Oklahoma, contra eles. Eu tava começando de titular, esse meu primeiro ano, eu comecei a titular contra o Westbrook. Ele fez de tudo. E até metia bola, eu falava assim, pelo menos eu vou deixar ele chutar, né? Deixa aí, ele metendo bola, metendo bola. Aí no dia seguinte, antes do jogo, o técnico me chamou na salinha dele e falou, Raul, hoje você não vai jogar. A gente vai tentar uma coisa diferente. Aí colocou aquele Alec Burks, que é um cara mais alto, mais forte. Colocou ele pra marcar, falou, ó, colocou ele pra marcar o Westbrook. Foi o único jogo da minha primeira temporada que eu não joguei. Olha só. E aí, pra piorar, né? Depois desses dois jogos foi, acho que foi Chris Paul com Clippers, Damian Lillard com Portland. Ah, tá bom. E aí... Acho que... E eu de titular naquela época, né? Eu falava, putz, fudeu. Fudeu? É essa a palavra? É, não tem outra. É um depois do outro. Porque é o tipo de cara que você tem que rezar pra ele não tá num dia bom. Se ele tá num dia bom, você pode... Se o cara tá num dia, não adianta o que você faz. Tipo, sequestra o cara pra não aparecer, mete o louco. Nossa Senhora. Quais foram os melhores jogadores? Eu já vou pular pra... Depois a gente volta. Quais foram os melhores jogadores que você já jogou contra, assim? O Westbrook, que você quase morreu. Dá pra fazer uma lista. Uma lista, assim. Mas que você teve, assim, que a galera fala e você fala, não, vale o hype. É isso aí, galera. O Brian, acho que o primeiro. É, que o Gui também jogou contra. E eu, assim, eu tive a experiência ainda de estar naquele último jogo dele. Ah, é verdade! É verdade! E aquele jogo, porque os outros jogos que eu... Ele tava no final de carreira. A última temporada dele, né? É, os outros jogos que eu joguei, ele não tava, assim... Aquela última temporada dele, ele descansou bastante. Alguns jogos ele jogava... Não tava naquela pegada de Kobe Bryant na época que ganhava tudo. Mas nesse último jogo ele tava. E eu vi ali, marquei ele em algumas bolas. Bola que eu... Puta, que defesa que eu fiz. Vai errar. Pum! Ele acerta. Nossa, é duro, né, cara? Aí, e foi esse jogo que eu falei, assim... Eu não tinha tido a experiência de ver o Kobe Bryant sendo o Kobe Bryant até esse momento. Até com a seleção, ele contra a gente nunca fez um jogo, assim, fora dos... Não precisava também. É, não precisava. E esse jogo eu falei, o cara é bom mesmo. Eu acho que ele entra nessa lista aí de top 1. Mas, o Stephen Curry, o Caio Irving, apesar de eu sempre ter feito jogos bons contra ele, marcado ele bem, é um cara que faz a gente sofrer. É, o Damian Lillard, acho que entra nessa lista. Eu tenho uma pergunta sobre o Curry, né? Porque o Curry, claro, ele tem uma baita habilidade. Mas, quando ele tá sem a bola, eu gosto de ver essas coisas. Cara, é um inferno marcar ele sem a bola. Ele não para. Ele tá se dando, né? Ele tá se dando, não. Ele tá se dando. Ele tá se dando. E ele é tão, assim, entrosado com os pivôs do time, que os pivôs fazem uns bloqueios que parece que o Stephen Curry e o pivô que tá, seja o Draymond Green, seja o, na época que era o Pachulha, que jogava, assim, ele tava lá só pra fazer bloqueio, mas era, os caras parecem que se conectam pela mente, assim, porque eles tão andando, assim, ah, não vai acontecer nada, a bola tá lá do outro lado, aí pum, os dois na mesma hora, um faz o bloqueio, o outro já começa a correr, e por mais que a gente saiba a jogada, a gente treinou e tal, não tem o que fazer. E é muito, e é difícil essa parte de, porque muitos caras, às vezes, soltam a bola, aí você, puta, ah, vou respirar, né, ele não tá com a bola. O Stephen Curry é o tempo todo. É, é isso que eu fico imaginando, a parte difícil é quando ele solta a bola, porque ele sai correndo, né, você vê muitas vezes, principalmente quando a bola tá na mão do Draymond Green. É. Cara, você pode olhar, o Draymond Green, ele não quer arremessar, ele vai arremessar, porque, né, mas ele fica esperando sempre alguém fazer o bloqueio pro Curry ou pro Play Thompson. Play Thompson, é. E aí ele fica lá, tá, cadê os dois, tá saindo lá. É, os caras. É, os caras, é muito entrosados, os caras. Nossa, é demais, né? É. Eu quero fazer uma pergunta, assim, que já pediram pra eu fazer, assim, principalmente pra quem joga na NBA, qual que é a sensação, né, porque assim, é um sonho de todo jogador de basquete jogar na NBA. Qual foi, tipo, a sensação, a primeira vez que você entrou, não vou nem falar de um, no treino, só que eu lembro que você entrou num ginásio e, tipo, o que que passou na sua cabeça? Ah, é difícil até descrever. Ou agora, ou agora você fala, você nem ia, você era tão novo que você nem pensou muito. Não, eu tive a sorte de ter jogado com a seleção novo, então pra mim não foi uma transição, assim, igual, por exemplo, o Caboclo, sabe? Saiu do Pinheiros, já pra, bum, tô na NBA. Eu fiz amistosos contra os Estados Unidos, então, querendo ou não, já tinha jogado contra alguns caras, já tinha participado. Ah, querendo ou não, a gente tava com nenê, varejão, lembrando aqui. Então, pra mim, foi uma transição, acho que um pouco menos impactante. Impactante, é. Tá. Foi uma transição mais orgânica, vamos dizer assim. Mas tinha momentos que eu me pegava, assim, seja dirigindo pro centro de treinamento, depois de um jogo, sabe? Meia-noite. Tem muita gente que faz isso e é loucura, mas como a gente tem lá a quadra que a gente faz... Ah, se não treinar, depois do jogo? É, não o time todo, eu vou lá bater bola sozinho, sabe? Aham. E esses momentos, assim, que você fala, putz, em nenhum outro lugar do mundo... Do mundo você ia ter uma estrutura. Eu vou ter uma estrutura dessa, sabe? Às vezes sair do jogo e ir direto pro avião. E aí você chega no avião, tá lá comida, isso, aquilo, sabe? Coisas desse tipo que... Que incrível. Porque é quadra cheia, a gente já tinha jogado, já tinha jogado mundial, lembrando ou não, já tinha jogado jogos contra a Argentina, a torcida lá na Turquia, não sei se você lembra, jogo maluco. Então, já tinha participado de algumas coisas desse jeito, mas pra mim, o que me chocou mais foi isso, a estrutura, o vestiário, as salinhas de recuperação com piscina, esteira na piscina, banheira de gelo, banheira de hidromassagem, tudo, assim, muito glamuroso, sabe? Isso pra mim foi o que... E às vezes pode atrapalhar um pouco, porque tem isso também, né? Você tem que focar, porque, né, dentro da quadra. É, é... Pra mim, acho que foi bom, sabe? Eu acho que é isso aí, eu já sei que... Tá bom, Guilherme, a gente tá fingindo que ninguém te conhece aqui, Guilherme, finge aí, cara. Finge que você nunca jogou. Mano, eu olho pra ele e falo, mas esse aqui... Tá nem aí. O cara é... Não faz, né? É, não, porque eu sei... É, não, mas eu pergunto, porque se eu pergunto é o que os seguidores querem. Eu sei, Gabi. E aí, por exemplo, tipo, eu fico pensando assim, cara, uma dica, você, um moleque chega lá na sua idade, você foi pra NBA em quantos anos? 23. É novo, né? Tipo, chega um menino com 23 anos hoje, o que você fala pra ele? Ele vai jogar basquete na NBA. Tipo, três coisas, três dicas práticas, tipo, o que que a pessoa precisa saber? Primeiro, a primeira coisa eu acho que é pé no chão, porque tem muita... É isso. É. Tem muito glamour, tem muito... Tem um avião te esperando, velho. Você não entra lá no caixa de embarque e dá gol, tá ligado? Você tá ligado, você não pega a porcaria da mala, entendeu? Tem que usar o... Não, a mala, a sua mala, você pega no quarto e eles tiram no quarto. Você não leva a sua mala no elevador. Você nem no elevador, mano? Você não leva. Tá vendo, galera? Você chega, você estaciona do lado do avião, tiram a mala do seu porta-mala. Você sai, você só vai saco a sua mochilinha no macro. Eu saco a minha mochila. Então o cara que pega o seu carro e vai estacionar ainda? Ou não? Não, eles normalmente tem... Uma coisa que a gente tá perguntando. Tem aeroporto, tem... Ah, não sei! Tem cidade que é diferente, tem cidade que eles pegam e mudam o carro de lugar, tem cidade que o carro fica lá, mas você deixa a chave pra quando você chegar, se tiver frio, eles já ligam o aquecedor. Igual aqui no Brasil, igualzinho. Então você chegou lá, que você chega duas horas da manhã, uma e meia da manhã, seu carro tá lá, ligado, quentinho. Então é pé no chão mesmo. É pé no chão mesmo. A única hora que você pega a mala é essa hora. Você pega a mala do avião pra colocar no seu carro. Entendi. Mas aí o resto é... Então assim, pé no chão porque tem muito... Uma realidade alternativa aí que não existe. E tem muitos que se perdem, né? E não só isso, é restaurante, você faz uma ligação, fala, ó, eu jogo na NBA. O restaurante tá lotado, mas você fala, eu jogo na NBA. Pô, minha... Em off aqui, minha esposa faz esse direto. Olha online, olha online, não tem lugar. Ela tá lotado. Ela liga e fala, ó, eu sou assistente do... Meu cliente, meu cliente joga na NBA, ele tava querendo comer no restaurante de vocês. Tem algum horário? E lá no site tava lotado. Eles perguntam quem é? Às vezes pergunta nome, mas ela não tá mentindo. Mas eu tô fazendo vai se eu posso mentir, gente. Pra meter o louco lá e falar assim... Mas não sei, gente. E porque tem, acho que tem restaurante que olha, né? Deve olhar lá quem que é e tal, não sei o quê. Mas aí ela liga e fala. E se não tem lugar, os caras se viram. Então não é só esse glamour dentro da quadra. É tudo, né? É tudo. Então presta atenção, né? Não se distraia. Muita gente em cima de você. Muita gente com outras intenções. Intenções, claro. Essa acho que é a minha primeira... Número um. Primeira dica. Tá. Segunda é... Uma coisa que o Rick Rubio fala muito. É never too high, never too low. Tá. Um dia você tá em cima, um dia você tá embaixo. Sim. Porque você vai jogar bem, um jogo fez 30 pontos. Se no jogo seguinte você não faz isso ou não tem uma consistência, você vai pro mesmo lugar que quem não tá na NBA. Vocês jogaram junto em Utah também, não foi? Jogamos. Jogamos dois anos em Utah e um ano em Cleveland. Não, é porque eu lembrava. Não, eu sei que jogou esse ano em Cleveland juntos e aí... Eu só queria lembrar isso. Então, terceira. Terceira. Dicas, práticas. É. Pé no chão. Pé no chão. Never too high, never too low. É ótimo. Isso é pra vida, gente. Isso é pra vida. Deixa eu ver. Uma outra... Ih, fôlego. Porque um dia você tá com o Stapicão, um dia seguinte você tá com o Daniel Lillard. Um dia tá correndo atrás do Stapicão e o outro atrás do Westbrook. Tá bom, gente. Eu acho que o terceiro é mais ou menos nessa mesma linha. É nunca tá satisfeito, sabe? Tá. Porque... Porque tem muita gente querendo entrar na liga. Tem isso também, né? Tipo, o sarrafo é alto, né? É. Assim... Então, assim... Não, a competitividade é... É muito grande. É imensa. Você faz um, dois jogos ruins, você vai de tá jogando 15, 20 minutos por jogo pra não jogar nada. Então, o Anderson falou assim aqui, o difícil não é entrar na NBA, se manter na NBA. Aham. Ele falou isso pra mim quando eu fui draftado, ele me mandou uma mensagem. Ah, 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 ah. Ele falou... É. Ele falou, ó, parabéns, Lequinho, não sei o quê, mas agora que começa o trabalho de verdade. Porque entrar não é fácil, é difícil, mas se manter é mais difícil ainda. Porque você imagina, todo ano são o quê? 60, né? Que são draftados. É. Todo ano tem 60 draftados. Não é que tá tentando. Obrigatoriamente. Não treina. Ou o que acontece bastante, o cara assina um contrato e, sabe, relaxa. Passou os quatro anos dele e... Tchau. 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 O cara vai de ganhar muito pra não ganhar nada ou pra... E pra girar o mundo, às vezes, né? E a gente vê muito cara que não para no lugar nenhum, né? E aí que você vê quem que realmente tá ali porque gosta de basquete, porque tem essa motivação de ser o melhor e tal, ou outras motivações. Não todo mundo, porque é difícil se manter. Pode acontecer do cara assinar um contrato, às vezes não, sabe, não consegue jogar bem. A NBA é muito política, sabe? É muito... São 30 times, mas você pega aí 6, 7, da metade do campeonato pro final, praticamente não competem. É. Então já tira espaço do quê? De 60 praticamente jogadores, não de todos 60, mas vamos supor uns 30, 20 jogadores que poderiam estar jogando num time da NBA competindo, mas como esses 6 times estão jogando com molecada, quer desenvolver, não sei o quê, eles não... Já estão... Pô, já aconteceu comigo na hora de acionar contrato várias vezes, sabe? Ah, tô buscando um armador mais novo. Aí contrata um cara que tá... Que às vezes eu me considero e acho que o mercado me considera melhor que esse outro jogador, mas o cara, porque é um cara mais novo, que pode virar e tal, e é um time que não tá brigando pra chegar na final, não tá brigando pra entrar nos playoffs, eles escolhem esse lado mais de um atleta mais jovem que pode virar, né? Então, assim, é difícil se manter na NBA. É. E a adaptação? Você falou da adaptação na Espanha, que teve aquela questão do técnico, que te... Qual foi a maior dificuldade que você teve quando você chegou na NBA? Pra mim foi esse lado físico. Esse lado de... Eu lembro nos meus primeiros treinos, eu chegava em casa, eu não conseguia fazer uma bandeja, porque, assim, a minha... O meu... O meu feeling na quadra era assim, puta, eu passei desse cara, tô sozinho pra bandeja. Eu tô... O cara tá meio longe de mim, eu tenho tempo pra arremessar. E era, pum, tocou aqui, tocou ali os primeiros treinos, né? E eu não conseguia bater pra dentro. Eu batia pra dentro e os caras me davam umas trombadas e eu falava, pô, isso é falta. E não é. Não. Então, assim, isso pra mim, dentro de quadra, foi a adaptação mais difícil. Que, assim, eu me adaptei rápido, sabe? Eu comecei a arremessar mais rápido, batia pra dentro em vez de, ah, puta, tô sozinho, eu fazia uma bandeja mais rápido, eu fazia um floater, eu fui meio que me adaptando. Mas no começo isso pra mim foi o mais difícil. E a quantidade de jogos. É. A quantidade de jogos... Você já falava inglês quando chegou lá? Mais ou menos. Mas já se comunicava? É, eu me virava, assim, eu entendia bastante, eu conseguia falar, tinha algumas broncas lá que eu não entendia, que eu acho que foi até melhor. Boa bola, né? É, tem até uma que eu liguei as coisas faz, não faz pouco tempo, mas uns três anos atrás, o Quinn Schneider me deu uma bronca no começo da minha carreira, porque eu não... Lá na NBA você não pode entrar com o uniforme pra fora. Você tem que entrar já com o uniforme pra dentro. E eu tinha mania de ficar com o uniforme pra fora, na hora que eu entrava na quadra andando com o uniforme pra dentro. E é... Eles dão, tipo, um aviso daquele delay game, e aí no segundo aviso é uma falta técnica. E aí o meu primeiro jogo eu entrei desse jeito, pum, bonitão lá, achando que não tava fazendo... Achando que tava... Pô, vou entrar no meu primeiro jogo da NBA. E aí... Aí deu o aviso, eu nem percebi, porque o aviso os caras olham pra mesa e falam, delay game. Entendi. Pum, jogo que segue. E aí, no vídeo, no dia seguinte, o Quinn Schneider falou meu nome lá, me deu um esporro que eu não tinha entendido o que que era. Ó, tá vendo? Aí eu achei que era alguma coisa do jogo e tal, eu falei, ah... Aí eu meio que até dei uma risadinha assim, porque ele meio que deu um esporro brincando. E aí, juro por Deus, uns três anos atrás, não sei quem que falou, tuck your jersey, que é como você fala inglês. Aí eu lembrei desse esporro, lembrei... Aí eu batei os negócios, aí eu falei, isso que ele tava me dando o esporro, que eu não lembrava, eu não tinha entendido. Tem o cara que pega a mala pra você, mas não tem a pessoa que explica as regras. Não, ele me explicou, mas eu não sabia... Eu não entendi, tuck your jersey, eu não entendi o que era. Mas aí depois... Mas aí, não, aí eu aprendi... Entendi, tipo, vieram e me falaram, o roupeiro do time falou, tipo, ele chegava, checava todo mundo antes do hino, falava, ó, coloca a camisa pra dentro. Entendi, já... Aí no hino já tinha que estar pra dentro. É, no hino já tinha que estar pra dentro. Na hora que você entrasse na quadra, tipo, na hora do... Eu não sei se não precisa estar pra dentro, mas eu acho que... Mas eu acho que o técnico deve ter falado pro roupeiro, falou assim, ó, faz... Sim. É, tem a certeza que todo mundo tá com a camisa pra dentro. Aí ele veio e eu conferia, falou, confere que tá todo mundo com a camisa pra dentro. E aí eu aprendi, mas eu não tinha ligado esse esporro com o que era. Mas assim, meu inglês era suficiente pra eu me virar. Ah, tá bom. Eu faço uma pergunta sempre aqui, quando os jogadores vêm, que é o que... Nossa, eu tô pulando de assunto, mas tudo bem. Mas tem que ser, tem que ser, o papo tá indo. Eu quero perguntar assim, o que você faz um bom técnico? É sempre uma pergunta... A gente pergunta isso pros técnicos também. Pros técnicos também, o que faz um bom técnico e o que ele espera de um atleta, entendeu? Então, tipo, a gente faz também essa pergunta. Tipo, o que faz... Eu já perguntei como atleta, porque você já falou as questões. Mas o que é pra você um bom técnico? Você passou na mão de muito técnico. Eu acho que, assim, não tem um... Uma resposta genérica. Eu acho que cada técnico... Por exemplo, um técnico pra uma categoria de base não pode ser o mesmo técnico pra adulta. Um técnico... Pra um time europeu não pode ser o mesmo pro time da NBA. Eu acho que, assim, tem estilos de jogo, tem, sabe... Na NBA, você não vai ensinar um cara a bater bola, a... Sei lá, como que arremessar o movimento de arremesso. Eu acho que na NBA, por exemplo, um técnico bom é um técnico que sabe lidar com o ego dos jogadores, que saiba cobrar pelo menos parecido de todos, porque eu já tive técnico que cobrava dos... Você sabe, dos pés rapados... A gente fala da cachorrada... É, da cachorrada... Ué, da cachorrada e dos titulares até, ué. Dos titulares não falava nada. Não, e eu acho que isso cria no time um clima chato, sabe? Até entre os jogadores, puta, olha o cara lá, faz merda, ninguém fala nada. Exato. Então, é ego, acho que ter esse lado de saber cobrar e ganhar o respeito dos jogadores, e lógico, a parte tática, né? Ter jogadas, ter movimentos pra situações de jogo, que eu acho que é importante. Mas isso na NBA, mas pra você, o que faz um bom técnico? O melhor técnico que eu já tive foi um técnico que, acho que sabia tirar o melhor de cada um, então o cara sabia que esse jogador... Ah, eu posso dar um expor nesse jogador, mas esse ele é mais sensível. Todo mundo fala isso! Mas é difícil, acho que eu... É fácil falar, eu quero um técnico assim, mas lá na hora é difícil você ter esse feeling. E a outra coisa pra mim, que é mais importante do que, acho que, técnica, jogada, prancheta, é o feeling do jogo. O técnico que sabe manter o jogador na quadra quando ele tá bem, tirar quando ele precisa de um descanso, mas sem quebrar o ritmo do jogador. E pra mim, na NBA, eu sofri bastante, porque lá na NBA, alguns técnicos, hoje em dia até mais, tem um papelzinho com as substituições. Então, minuto 6, esse jogador vai sair e vai entrar esse. Minuto 12, vai... Eu acho que o maior exemplo desse é o Steve Kerr, que ele faz com o Curry. Tu pode olhar todo o jogo do Curry, primeiro quarto, ou ele joga o primeiro quarto inteiro, e aí ele sai, ele volta com 6 minutos do segundo quarto. Aí vai pro segundo tempo, ele joga o terceiro quarto inteiro, sai, volta, faltando 6 minutos pra acabar o jogo. E aí, o Zé Boquinha é o que mais fica louco, né? Porque ele termina o terceiro quarto com 10 pontos seguidos, já tá com 35, o Steve Kerr, vai pro banco. No começo do último quarto. Mas você vê isso, né? Mas eu acho que é um acordo do técnico e ele, né? Não, é planejamento. Ah, tá, porque ele tem 80 minutos. Mas eu acho que o Stephen Kerr já sabe, porque no Washington a gente tinha isso, mas por exemplo, o técnico que eu... Meu melhor ano foi o meu primeiro ano no Washington, porque a gente tinha o técnico que eram essas características que eu falei que ele tinha, ele tinha os números de... os timings, né? De quem entra, quem sai. Mas chegava uma hora do jogo que ele... esse papel ele colocava ali no chão e deixava jogar quem que tava bem. Era o do Oclinhos? Como é o nome dele? Era o Scott Brooks. Scott Brooks. É. É. Isso. Esse aí pra mim foi o meu melhor... ele com o Quinn Schneider, mas acho que pela oportunidade que ele me deu, é o cara que eu gostei mais de jogar como técnico. E ele dava seis minutos no relógio, o Westbrook saia do jogo sem... o Westbrook ia pro banco e falava assim, porque eu era normalmente quem entrava no lugar do Westbrook. E aí ele fala... o Westbrook às vezes dava tempo ou falta alguma coisa, ele já ia, sentava no banco e eu entrava sem o técnico falar nada algumas vezes. Tipo, já era uma... Eu ficava assim, entra ou não entra? Porque sei lá, o técnico às vezes quer mudar, quer colocar um outro jogador no lugar dele, eu ficava assim, entra ou não entra, entra ou não entra. E o Westbrook já indo pro banco pra sentar. Ah, na dúvida do banco. É, eu assim, preparo, eu tava preparo. Colocava a camisa pra dentro antes de entrar. Aprendi a questão e já tava pronto. Mas ali, ele tinha isso, principalmente no começo do jogo, mas depois era quem? A gente entrou nos playoffs com um jogador que era 2A, jogando mais do que cara que tinha contrato garantido, sabe? Ele assim, isso pra mim foi... na NBA eu não tinha visto até essa temporada. Ah, que legal, porque é o que o Miami faz muito, né? Deveria ser, né? É, lógico, beleza. É o que a gente fala, né? O contrato que você tem não é sobre o que você tá fazendo, é sobre o que você fez. É sempre assim, né? Todo atleta, não é basquete, exclusividade, nada. Então, o técnico tem que estar atento a isso. O técnico que ele olha pro contrato pra colocar um jogador, na verdade ele tá se defendendo. Exatamente. Eu acho meio covarde. O cara vai lá e fala, ah, Marcos, coloquei o cara lá que tem muitos milhões e não tá resolvendo. Tá arrumando a desculpa, né? Não tá tentando solucionar. E é legal que agora tem mudado a NBA em relação a isso, porque era muito mais assim, né? Aham. Não, você vê cada vez mais caras que vão de não ser draftado, de ter um contrato de quase nada, pra assinar um puta contrato. A gente viu, esse é do Austin Reeves, aí o Fred Van Vliet, né? Que foi campeão com o Toronto e agora assinou um baita do contrato. Não sei quanto que ele assinou aquele do Martin, do Miami. Ah, então, ele tem um contrato de... Ele já tava com o contrato. Já tava com o contrato, mas são seis milhões de dólares. E hoje, pros valores que a gente tá vendo... Baixo, né? É baixo. É baixo. Aconteceu com o Gabe Vincent. Um contrato de um milhão e meio, assinou agora 33 com o Lakers. E é legal ver isso, né? Quer dizer, mesmo dentro da NBA, que você falou que tem toda a política e tal, tem técnicos que estão... Pegar alguém fora do radar, né? Que é esse o negócio, né? E você ter esse fio aí. Eu ia perguntar, tinha perguntas aqui, mas é tipo... O melhor jogador que ele já enfrentou, acho que você já respondeu, foi o Kobe Bryant. Foi o Kobe Bryant, já me meti o louco. A maior dificuldade pra se adaptar na NBA, foram perguntas que fizeram. E aí tem uma do Renan, falou, como foi ser armador em uma franquia que teve Stockton? Tinha esse contato com ele? Tinha pouco, ele não era muito presente. E o Stockton era o jogador favorito do meu pai, né? É até estilo parecido, viu? É. É, vou falar a verdade. E meu pai, acho que teve um americano que brincava com ele e falava, ah, eu sou o seu Carmalone e você é o meu Stockton. Um americano que jogou com ele, não lembra onde. Ele sempre conta essa história. Mas eu, assim, tirei foto com ele, em alguns jogos ele foi, eu conheci ele, até vi ele esse último ano no All Star, em Salt Lake City, ele tava. Ah, é verdade. E eu fui tirar uma foto com ele, com o meu enteado, minha esposa tava lá, que minha esposa é de Utah e a família dela é louca pelo jazz. Claro, imagina. E aí a gente foi tirar foto, eu achei que ele nem ia me reconhecer, porque tava lá no... Tá doido? É. Como assim, não? E aí eu fui tirar foto, aí ele... Eu falei, John, pode tirar foto com o meu filho? Meu filho pode tirar foto com você? E aí ele... Ah, é você? Como que você tá? Foi super simpático, assim, comigo. Eu, assim, eu... Eu fui naquela de que se ele não me reconhecer bem, se ele me reconhecer também, eu entendo que ele me viu jogar e tal, mas tinha um contato bem pouco e tinha também um pouco esse lado quando eu assinei por ser branquinho, ser baixo, ter a mesma fisionomia do Stockton, tinha essas perguntas, né, essas... Ah, será que ele vai ser o próximo de um Stockton, que não sei o quê? Tinha um pouco, sim. Ah, sem pressão, né? Legal, legal isso, né? Sem pressão nenhuma, né? Chegou ontem, e aí? Quando chegou o cara, tô tranquilo. O cara é só o maior de assistência que acho que... Assistência de roubo de bola. É, mas os números não chegam nem perto, né? É, de assistência não chega. De assistência é um absurdo, assim, tipo... É, sei lá, tá o... Tá facinho, foi ótimo. O gol, acho que tá aí agora, talvez, mais próximo, mas... Mas não vai chegar, não tem nem como. Tá. Não vai chegar nunca. Vamos fazer essa brasileira, porque já tá acabando o programa. Vamos, é, vamos. Mas eu posso começar. Sem pressão nenhuma. Campeão? Campeão? Tá tudo certo? Meu filho, eu passei já por isso, eu sei o estresse que é. Tá tudo certo. Desde 2016, sem jogar com a seleção. Tava com saudades? Tava. Tava, né? Tava. Expectativa? Como é que tá aí? Tô animado, cara. Bem animado. É um time diferente. Molecada que eu acho que muitos deles estão no auge, né? Você vê aí o Iago e o Bruno Caboclo voando lá na Europa. O Benito já com uma experiência de Europa. O Marcelinho que não sei como, não envelhece, né? Eu não sei como continua. Não pode perguntar isso pra ele. É. Como é que é? Me dá essa dieta aí, me dá o que você faz, porque... Meditação. O Benito falou que é uma parada... É, eu faço bastante também. O Benito, assim, tipo... Marcelo, não fuja da gente. Não, o Marcelo, vem. Vai ter uma alimentação. Vem contar seu segredo. Vem, ele vai contar. Ele vai chegar aqui, né? Eu vou colocar um pão de queijo pra ele. Um carpaccio. Um carpaccio. Um carpaccio. Ele não come. Mas, assim, eu tô animado, cara. E depois ainda as Olimpíadas do Rio ficou engasgada, né? Nossa Senhora. Ah, sério? Eu só toquei todo mundo lá. Nossa Senhora, gente. Aquilo lá ficou mesmo. Então, eu tô com uma expectativa boa. Eu acho que a gente tem um caminho difícil, mas é o Mundial, né? Não dá pra escolher. Exato, Raul. Porque eu acho assim, cara. Eu acho que a gente também tem que ter uma noção de realidade e expectativa. Porque o Brasil tá num grupo que é o principal adversário é a Espanha. Que a Espanha, ninguém acreditava. Foi lá e foi campeão europeia num time completamente renovado. Não é possível que esse cara não ganhe de novo. E aí você tem um cruzamento com, muito possivelmente, com Canadá e França. Quer dizer, desses, vamos imaginar, né? Os quatro times, dois só passam. Cara, é difícil, né? É impossível? Não, não é impossível. Mas é difícil, né? E que muita gente olha lá no Mundial. Aí, vamos, né? Acontece de não classificar. Cara, ficou fora dos oito. Mas, cara, é dentro da realidade. A gente quer que torça. Como é que é lidar com essa expectativa, realidade? A gente esteve junto lá, pô. É foda às vezes. Você fica levando umas porradas que você fala, mas por que que todos estão me dando porrada? Né? Como é que você hoje é um dos mais experientes também. Como é que você pensa em passar essa mensagem pro grupo também? Cara, a gente até começou a conversar. A gente fez um grupo do WhatsApp. E já estamos falando de, pô, vai ser difícil. Até o Marcelinho, né? Que é o mais experiente ali. Falou, mas a gente é tão bom ou melhor que muitas dessas seleções badaladas aí. A gente viu a Argentina no último Mundial sem nenhum. Ou com um jogador da NBA chegar e ficar em segundo. Então, assim, e ali é jogo a jogo, né? A gente ganha um joguinho da Espanha. Já muda completamente pra segunda fase. A gente passa da segunda fase, sabe? É jogo a jogo. E eu acho que tem esse lado dentro do grupo que é difícil de você, sabe? Fazer com que todos ali acreditem. Que sempre tem um ou outro que vai ficar, ah, mas, sabe? Ganhar da Espanha. Ou que já tá, sabe? Planejando pra jogar a primeira fase, segunda fase e voltar, sabe? Sempre tem esses... E não dá pra você controlar todo mundo. É um time de 12 jogadores. Mas, assim, eu acho que o que eu, como um dos líderes, né? Como um dos mais experientes. Eu quero estar ali treinando todo dia. Passar essa confiança mais... Sem falar tanto, mas ali nos treinos, sabe? Na preparação dos jogos, nos amistosos. Acho que é muito bom também a gente jogar contra a Austrália. Acho que a gente joga contra a Sérvia. E contra algum outro time. Itália. Serve Itália na China. Então, assim, a gente brigando com esses caras num amistoso, dá um pouco mais de confiança. Pra falar, pô, a gente não tá tão mais abaixo do que esses times. Então, acho que isso, com os treinos e tal, a gente pode criar essa confiança de chegar lá e tá todo mundo na mesma página. E falar, ó, vamos, é jogo a jogo. Hoje é a Espanha, amanhã é a Irã, que a gente tem que ganhar, mas também nunca se sabe. Claro. Mas eu acho que o difícil também é essa expectativa de fora, sabe? Porque o brasileiro não entende, né? O brasileiro só quer ganhar. Por isso que o brasileiro só torce pro vôlei, só torce pro futebol. Porque é os esportes que... Que ganham. Que ganham. E não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É, eu lembro até na transmissão de quando o Brasil classificou, aquele jogo contra os Estados Unidos, né? Eu tava com o Nardim, o Nardim me perguntou, Gui, e agora a expectativa? Foi claro, primeiro de tudo vamos comemorar. É. Classificamos, cara. Assim, tipo, não, ele, pelo amor de Deus, ele é super gentil. É uma questão mesmo do narrador perguntar, né? Mas a gente tem que saber que é difícil, cara. O Campeonato Mundial é muito difícil, ainda mais agora que aumentou pra 32 seleções. É. Cara, a Olimpíada são 12. A Olimpíada é mais difícil você classificar. Mas lá são em 12. Quer dizer, ou entrou entre os 8. Entrou entre os 4, né? Vai. Mundial não. Mundial 32. Se você dá uma bobeada na primeira, você tá em 16, é. Você tá entre os últimos, os 16 últimos ali. Você vai disputar o 16º ao 32º. Que eu acho que eles nem jogam mais. Nem jogam mais, né? Agora você saiu na primeira fase, você tá... Foi, e aí, tipo, eles classificam de vitórias, né? É, porque é muito time, não dá pra ficar jogando. Então, a gente tem que ter essa noção, e não porque a gente não acredita na seleção brasileira. Não é isso. É que tem muita seleção e é muito disputado. E, pô, pelo amor de Deus, que vai lá e chega entre os 8. Mas esse cara em quinto, onde esses caras em quinto? Londres. Em Londres, a galera reclamou. Não, e é assim, e Olimpíadas, igual você falou, é difícil chegar, mas você tá ali, era um joguinho que a gente ganha pra disputar medalha. Exato! E a galera, em vez de, pô, quinto lugar, velho, numa Olimpíada, é importante pra cacete, num país que, tipo, não sei, é a base. Não, só de entrar nas Olimpíadas, já classificam dois da América. E já você tem o Estados Unidos, que já entra, que hoje em dia o campeão mundial não classifica pras Olimpíadas mais. Eu acho que você tem que, são os dois melhores. É, porque são as vagas, né? São os dois melhores classificados do mundial das Américas, que são classificados pras Olimpíadas. Então, se os Estados Unidos ficou em primeiro, ele é um dos dois. Exato! E aí o outro, que pode ser Canadá, a gente, a República Dominicana, México, acho que tá também. Tá! A Argentina ficou fora do mundial, sabe? É muito mais competitivo do que antigamente, que era. Os Estados Unidos já estavam normalmente classificados. Ganhavam o mundial. Ganhavam o mundial. E aí tinha duas vagas entre os times que são ali, sabe? Mais igualados. Sim, sim. Hoje em dia não tem isso. Nossa, vai ser, quando que começa? Dia 25. 25 de agosto. Vocês viajam quando? A gente viaja dia 7 de agosto pra Austrália. Fazemos uma parte da preparação lá. E depois vocês... Depois China. Tá. E aí fazemos dois amistosos na China e Indonésia. Já estou nervosa. Tô animada. Já vou, tô animada, tá bom? Quero só dizer isso. Os jogos vão passar já. Vamos fazer isso já lá na ESPN. É isso aí. Vamos lá. Madruga. Na madruga. É isso. É o seguinte, a galera já tá acompanhando aí o futebol feminino que tá na madruga. Não perde o fuso, não. Não, não vai. Já emenda. Já emenda, que já é ótimo. É isso? É isso, Gabriela. Encerramos. Ah, gente. Tranquilo. Tranquilo, isso é mais fácil. Vamos falar de basquete com gente que eu vou analisando outras entrevistas aí. Ontem eu fui no Danilo Gentili. Ah, você foi? Você foi? Ah, que legal. E aí, daí lá... Bem melhor aqui, né? Pô, muito melhor. Os caras ficavam zoando lá, fazendo graça da minha cara. Não, é porque assim, lá ele fala de tudo, né? É, eu fui sem saber o que ia acontecer. Eu fui assim, preparado pra passar vergonha, pra... Acho que a gente é... Então eu vim pra cá, eu... A gente é coração aqui. Tipo, o Gui jogamos juntos. É, porra. Não tem nem... Não, e a gente vai falar de basquete. Sabe, a gente vai falar de basquete. Uma coisa que vai... Tranquilo. Quantos anos já? 20 anos. Quantos anos já vocês jogaram juntos? Nós jogamos desde 2010. De 2010 a 2016. Eu fiquei de fora de 2011, que eu fui cortado. Mas o Mundial de 2010 você jogou. É, joguei em 2010, fui cortado em 2011. Aí você jogou 12. Aí em 2012, 13, 14... 13, eu tava também? 13 foi Copa América. Adoro, adoro. Nós tomamos peba lá, tomamos panhama. Acho que você não tava, né? Tava, tava. Você tava também? Tava, tava, tava. Que a gente... Que foi... Adoro. É, nem lembro. Mais graça, mais graça. 13, 14... O que que foi 15? 15 foi outra Copa América. Também levou um fiaba também. Tá bom, gente. Vamos só contar as pingas que você toma. Como é que é? Não, os tomos que leva. É que nem briga, né? Vamos contar as brigas que a gente bateu, né? As que apanhou, a gente bateu. O quinto lugar na Olimpíada. Vamos só ficar pro Mundial. Mundial da Espanha. Fomos bem também. Fomos bem também. Pô, é verdade. É, que foi o jogo que eu falei. É. Na Argentina que ele comprou ponto. Pega a bola. Será que tem no YouTube? Acho que tem. Já podia ir. Ah, não. Já coloca aí, galera. Tem highlights. Tem highlights. É isso. Obrigado, Raulzinho. Obrigado a você. Boa sorte. É, foi a conversa 10. Sem pressão nenhuma, mas o Sam torcendo. Ele sabe como funciona. É, lógico. Tem alguém que vai defender aqui. Ah, gente. As meninas do basquete vai ser a gente. A gente não deixa ninguém falar mal, porque a gente sabe... Quer dizer, eu passo paralelamente, mas eu sei vocês ali. Você sabe de tabela. Eu sei, eu sei o que vocês sofreram. Eu sei que a pessoa fica falando e eu quero socar todo mundo. Tá bom, certo. Então, assim... Gente, sigam o Raulzinho nas redes sociais. Segue ele lá. Você é ativo nas redes sociais, né? Eu não vou... Mais ou menos. Mais ou menos. A gente tem que dar esse esporro. Dei esse esporro no BN. A gente fala pra gente, pô, vamos, gente. Vamos, vamos. Ajuda a nós aí. Eu, de vez em quando, eu forço um pouco as coisas lá e posto meus treinos, posto não sei o que, mas aí eu canso. Porque o objetivo é outro também, né? Também é. É, então. Então tá bom. Às vezes precisa de uma ajuda mesmo. Tá certo. Tudo bem. Eu não vou esporro. Era só, tipo, sei lá, de repente, né? A gente quer ver, né? Fica tranquilo que desses não esporro aí... Já levou vários. Pô, mas, pô, vai lá, gente do céu, como a gente vê você, entendeu? Foi bem. É isso. De novo, vou repetir novamente pra você seguir as nossas redes sociais, a minha e do Guilherme também, que a gente tem muito conteúdo bacana e, enfim, afins e blá, 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 blá. Shiblaebels. Shiblaebels. E já falei no início do programa, no canal Show aqui no YouTube tem muita entrevista bacana. A gente vai trazer muitos, os meninos todos que estão aí na seleção. É bom tentar, vai ser uma galerinha. E as meninas também, tá? Esses dois, mas a gente se prontifica a isso. Então fica ligado que vai ter muita coisa bacana e também a Live Sports, que tem outros conteúdos, a gente não falou lá no início, né? Tem conteúdo de Fórmula 1, surf, de futebol, futebol feminino. Segue a Live Sports, que tem muita coisa bacana. É isso. E a KTO também, que é a nossa parceira móvel. Grande KTO. Um beijinho a todos vocês. E que, sei lá, Guilherme. Encerra aí o programa. O programa é seu, foi seu. Encerro, Raul, mais uma vez. Obrigado pela sua presença, pela conversa que foi maravilhosa. E boa sorte. Legal. Que vai ser da hora. Vai. Vamos ficar melhor que quinto dessa vez. Porra! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Sem pressão. Sem pressão nenhuma, mas melhor que quinto. Não, mas valeu, galera. Tá bom, gente. Um beijo. Até semana que vem. Beijo, tchau. 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 Obrigado.